Bom dia, gente! Estamos há dois dias sem gravar vlog pra vocês. Peço perdão desde já, mas no último vlog eu tinha chegado em Fortaleza, né, pro show do Sandy e Júnior. O show foi perfeito, maravilhoso, chorei muito, muito mesmo, assim, tipo... Sabe uma pessoa que chorou? Eu. Pulei muito, o João Pedro me segurou muito, só de lembrar do show dá vontade de chorar. Eu vou até deixar umas imagens aqui pra vocês agora. Eu te amo, que eu te quero, no fundo do meu coração, vou te encontrar na luz das estrelas, te refletir nas águas do mar. Que? Cada vez é mais difícil não poder te ver, o tempo e a distância é... E pra falar dessa paixão, vai você me morrer, se você quiser não... Se quer que eu fosse não ter, minha vida é viver de você, não ter qualquer razão que eu pudesse me conquistar. E eu vou te declarar a minha paixão, o desejo de te conquistar, você me curou e nem a menos me sentar. E até desistir não, com medo de te sentir... Aí, eu comprei o meu celular, eu comprei um iPhone 8, eu fui lá no Extra, não foi? Foi. E eu até pensei em comprar o XR. XR. Só que ele era muito grande, eu não gosto de celular grande. O maior celular que eu gosto mesmo é esse daqui e pronto. E foi difícil me acostumar com ele, ele é o mesmo tamanho do meu. O meu celular eu vou deixar pra loja. Eu vou começar a atender pelo WhatsApp lá na loja. Eu não, né? Minha mãe. Então eu vou deixar aquele celular exclusivamente para a loja e esse daqui pra mim, porque tava ficando uma loucura. O número do meu celular atual, ele era da loja. Era. Aí a gente parou de atender pelo WhatsApp, mas algumas pessoas ainda tinham o nosso número, ficavam falando, falando, falando comigo. E aí eu fiz, não, então é melhor comprar um celular novo pra mim e deixar aquele só pra loja pra não misturar as coisas, porque eu não tava conseguindo responder as pessoas que eu queria responder. Enfim, gente, longa história. Fora que meu celular tava dando pau. Aí, não, fora que eu tenho ingresso sobrando aqui ainda de São de Júnior, porque eu não consegui vender. Gente, olha, eu comprei dois ingressos, pista, um pra mim e pra João Pedro. Aí, eu não queria pista, né? Eu queria front. Porque ficou muito longe a pista. Ficou muito longe a pista do palco. Aí eu pensei assim, não, eu não vou conseguir front, então eu vou na pista mesmo. Só que no dia do show eu consegui, esbarrei com um fã de São de Júnior lá no shopping. Ele tava com a blusa do São de Júnior. E eu fiz, e aí, tu sabe onde é que vende front? No dia do show, eu tava indo sacar o dinheiro pra comprar meu celular. Aí o menino falou assim, eu tenho um aqui. Aí eu comprei o ingresso a ele, né? Aí eu fui atrás do ingresso de João Pedro. E aí, tinha um menino famosinho aí vendendo. E ele disse assim, não, só vendo se for os dois. Ou seja, eu fiquei com cinco ingressos pra duas pessoas. E aí, pronto. Fiquei com três ingressos sobrando. Não consegui vender, não encontrei ninguém pra dar. Então, ó, minha recordação aqui. Esse show me custou caro, mas foi maravilhoso, foi perfeito. Eu amei muito, valeu super a pena. Ok, falei demais na introdução do vídeo. A gente agora tá indo... Almoçar, né? Almoçar. Eu quero ir hoje pra Cachoeira, quero ir pro Pico Alto. Por isso que eu tô gravando o vlog pra mostrar a vocês. E desde que eu cheguei aqui, no primeiro dia eu ainda me maquiei, né? Passei rímel e tal. Desde o segundo dia eu só passo base, blush e gloss. E pronto, tô feliz assim. E vamos agora pra rua. Desculpa aí a introdução longa, gente. Eu precisava atualizar vocês. Eu ainda tô super mal acostumada aqui. Porque eu acho que eu não vou querer ir embora pra casa, não. Eu tava falando no Instagram que se eu fosse muito milionária, assim, eu moraria aqui. Eu ficava pagando hospedagem todo mês. Que eu acho que eles... É, eu negociava. Eu, ei, quanto é que vocês cobram aí por mês? Porque, gente, olha isso aqui. Isso aqui é de Deus. A pessoa acordar todos os dias com essa vista, não tem estresse. Não, e a dormida também, né? Né? E outra coisa, a gente tá dormindo... A gente tá ligando o ar-condicionado só por causa da zoadinha. Mas sem ar-condicionado dá pra dormir perfeitamente. Porque faz muito friozinho aqui. E eu tava chocada no Instagram. Eu postei um story de João Pedro falando, assim, que aqui tava 18 graus. E o pessoal tava falando, assim, nossa, 18 graus aqui é calor. Aqui é frio 8 graus, 4 graus. Eu fiquei chocada porque aqui a gente tá congelando. Mas é porque a gente não é acostumado com frio, né? A gente vive numa região muito quente. Então, 18 graus é, tipo, neve pra gente. Isso aqui, gente, só pra não embarassar o meu cabelo. Porque a gente tá andando com a janela aberta. E pra não sentir frio. Chegamos aqui no... No pico alto. Tem muita gente, tem muita moto, muito carro. A gente vai rodear aqui pra mostrar a vocês. Mas, caramba, aqui é o canto mais alto do Ceará, né? É alguma coisa mais alta do Ceará. Tem uma palavrinha certa. Mas eu vi no Google. O bagulho aqui é alto, né? Muito alto. A gente demorou uns 30 minutos, né? Pra chegar aqui. Só subir. É. Como foi, João Pedro? Quem é magrinho, que vem pra um lugar desse, ele se sente desprotegido, né? Sim, é. Tem que fazer o quê? Aí o cara pega uma pedra bem pesada, amarra na cintura e anda com ela. É igual um cachorro. Porque se tá uma rajada de vento, o cara joga que nem uma âncora. Meu Deus, eu mereço. Joga ela no chão e segura na mão de Deus e pronto. Eu mereço esse menino. Mas ainda bem que tem muitas árvores aqui. Se tá uma rajada, eu sigo no petólico. Eu estou apertadíssima pra fazer xixi. Se for muito versar aqui, eu faria aqui nesse mato. Caramba, que lindo, viu? Cadê o pontinho ali? Meu Deus do céu. Olha só. Menino, vamos nada. Eu vou tirar uma foto linda. Meu amigo, olha o que eu vou ver desse negócio aqui, ó. Aí nos carrinhos lá embaixo, ó. É muito alto, cara. Assim dá pra eu ter uma ideia do quão é alto? Não, não dá. A câmera nunca mostra, né? A realidade assim. Não, minha filha. Pra mostrar a realidade aqui, tem que ser uma coisa de outro mundo. Tem alguém muito tenso aqui. Tá tenso, amor? Eu nunca arrancai o que é desse. Olha ali. É R$10 a foto aqui, viu? Arriscar tirar a foto aqui agora. Eu vou mostrando a vocês os resultados das fotos. Vai vir assim de lado, porque não é de chave. Tô sentada. Lembrei agora, no meio da minha refeição, de mostrar a vocês o nosso almoço. A gente veio almoçar no mesmo canto do vlog passado, onde tem os pedalinhos e a tirolesa. De novo pedimos picanha. A gente adiantou picanha ontem e hoje picanha novamente, porque picanha nunca é demais. Estamos no dia seguinte. Não gravei mais ontem. Agora eu vou dizer a vocês como que foi. João Pedro levou as toalhas, né, lá pro local. E a gente ficou esperando a jacuzzi encher e esquentar. Aí chegou um casal. A menina simplesmente viu que a gente tava esperando. Ela pegou a cadeira, colocou na jacuzzi e entrou na jacuzzi gelada e ficou esperando a jacuzzi gelada. Aí a gente ficou tipo, gente, oi, a gente tava aqui esperando. Aí tudo bem. Aí a gente foi na rua, lá no Choco Berry, a gente comeu o petit gâteau. Aí a gente voltou lá pro hotel, foi pra jacuzzi. A gente ficou a noite na jacuzzi. A gente ficou um bom tempo na jacuzzi quentinha. Foi uma delícia. A gente conversou, a gente riu. Foi ótimo. Só nós dois. Aí depois a gente foi pro quarto e a gente ficou assistindo Dead for Housewives. Pronto. Foi um resumo do que aconteceu ontem que eu não filmei mais. Aí hoje a gente veio almoçar agora aqui em Pacotinho. E agora a gente vai atrás da cachoeira. E aí eu vou... O sinal, a comida é muito boa aqui. Ah, a comida é muito boa. A gente tá almoçando aqui todos os dias, né? Desde que a gente chegou a gente volta. E é mais encontro também a comida. É, eu achei. A gente comeu hoje um filé de peixe ao molho branco com uma batata. Gente, que delícia, viu? Enfim, eu tava conversando com o João Pedro falando assim, essa viagem da gente ela é mais pra gente descansar, né? É. E aí a gente não tá filmando muita coisa porque a gente tá mais curtindo essa vibe de, nossa, a gente trabalhou muito, a gente tá namorando há três anos sem fazer uma viagem. Então vamos aproveitar. Aí eu tava combinando com ele de nas próximas viagens a gente fazer um roteirinho, sabe? Pra mostrar a vocês as coisas que tem pra fazer na cidade. Mostrar coisas mais interessantes. Então assim, esses vlogs foram mais pra vocês ficarem por dentro da nossa rotina por aqui em Guaramiranga. e as próximas viagens a gente vai fazer uma coisa mais dinâmica pra vocês, tá bom? Porque eu reconheço que os vlogs estão muito parados. Mas é isso, vamos atrás da cachoeira agora. Escuta só. Chegamos. Aqui é tipo uma trilha. Deixa eu ver se dá pra ver alguma coisa que eu tô aqui. Uau, dá pra ver. Mostro já a vocês. Olha, aqui o nome é Recanto das Cachoeiras. Aí aqui é pousada também e tal, só que é aberto ao público. E aqui é antes de Guaramiranga. É antes de chegar. Uns sete quilômetros? Porra aí, uns dez quilômetros. É pertinho, um instante chega. Cara, é pra gente descer aqui? Não, é pra gente aqui, ó. Ai, que lindo esse banquinho, ó. Que lindo. Olha como foi que eu vim. Eu tava falando pra João Pedro... Eu não acredito que eu não peguei isso, cara. Ele deu um escorregão. Eu tava falando pra João Pedro que do jeito que eu tô aqui, se não tiver gente ali, eu tomo banho de calcinha sutiã linda. Mesmo com a de biquíni. Eu não sei porque o pessoal faz esse negócio de ai, é calcinha sutiã, gente. Mesma coisa de biquíni. Tomo banho mesmo. Tem gente lá que saco. Já não tomo banho. Brincadeira. Gente, olha isso daqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Agora eu vim de calça pra uma cachoeira, de calça, era pra ter colocado pelo menos um short, mas eu nem pensei em passar no hotel antes, a água tá muito gelada, se não fosse isso eu ainda entraria de boa. Também tem gente aqui, eu fico com vergonha, tipo, até de usar biquíni eu tenho vergonha, entendeu, na frente do pessoal, não sei porquê, mas eu tenho. Aí se não fosse eles eu iria. Depois da cachoeira, nossa despedida ao sempre, porque a gente já vai embora amanhã, de manhã a gente vai pra Fortaleza ainda, assistir Rei Leão, lá 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 lá. E aí a gente veio aqui no Choco Berry e eu pedi um espetinho de marshmallow, porque não tem morango. Mas, deixa eu ver. É gostoso. Daqui vamos pro hotel e aí eu mostro pra vocês lá o que iremos fazer. Como assim a pessoa está encerrando o vlog em casa já? Na casa do namorado. Então, gente, foi assim. A gente saiu da cachoeira, a gente almoçou e tal, e foi pro hotel. A gente tomou banho, ficou jogando uno, conversando e assistindo, e aí começou a chover, ficou o resto do dia inteiro chovendo, a noite inteira. A gente jantou lá no hotel, a gente fez tudo no hotel, ficou no hotel e pronto. A gente só ficou assistindo, conversando, rindo e tal, e comendo. E no outro dia, a gente fez o check-out às 9 horas da manhã, e a gente foi pra Fortaleza. Chegando em Fortaleza, a gente foi pro shopping, a gente assistiu o Rei Leão, a gente tomou solar e tal. E aí a gente fez umas compras. Eu fiz umas compras na Forever 21, na Rene e na C&A. Faltou Riachuelo, mas eu gastei tanto que eu fiz. Não, não vou na Riachuelo não. E aí eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei pra mim. Resumo, a viagem foi maravilhosa, foi um descanso super merecido, foi uma semana incrível. Pareceu que a gente ficou mais tempo, e ao mesmo tempo parece que a gente ficou assim um dia. É um dilema muito louco aqui na minha cabeça. Aí, eu me mimei um pouquinho. Eu até postei uma coisa no Instagram sobre isso, falando da minha dificuldade de, tipo, usufruir do meu dinheiro, né? Porque eu sempre me sinto culpada quando eu tô gastando. Sendo que, se eu tenho, se a minha condição permite, então eu tenho que gastar sem ter nenhum peso na consciência. Porque, poxa, a vida é curta, a gente tem que usufruir do que a gente gosta, a gente tem que comprar o que a gente tem desejo. Daí eu vou mostrar a vocês algumas coisinhas. Lá na loja, eu quero muito vender roupa estilo loja de departamento, estilo CEA, estilo Renner, estilo Riachuelo, Forever 21. Meu sonho é vender o estilo da Forever. É porque são roupas importadas, a maioria, né? Importada. E roupas exclusivas das marcas. Então é muito difícil encontrar por aí. Mas eu vou tentar, eu vou começar a viajar pra ir atrás de novos fornecedores e vou tentar encontrar o máximo possível, assim, de roupas no estilo que eu gosto. São estilos que eu gosto bastante, só que eu acabo me rendendo as roupas da minha loja, ao estilo da minha cidade, sabe? Porque são roupas que eu trago pra loja, então eu acabo ficando também. Mas, assim, meu estilo real, verdadeiro, que eu amo, é mais vestidinho, uma coisinha mais solta. Tipo, eu vou mostrar a vocês agora. Vou mostrar com preços também. Como eu tô filmando, não dá pra mostrar muitos detalhes e tals. Mas esse daqui é um vestidinho que eu comprei na Forever. Ele foi R$60,00. Eu arredondo logo porque a gente sabe como é que funciona, né? Ele é muito lindo. Todos eles ficaram perfeitos no meu corpo, assim, vestidos. Aí eu comprei esse vestidinho em linho, amarelinho, e eu fiz uma composição dele com essa blusinha de seda por baixo. Acho que é seda, setinho, enfim. Aí o vestidinho, ele me custou R$72,00. E a blusinha, R$89,00. Sério, gente, eu acho o preço muito absurdo. Mas, assim, a qualidade das roupas é uma coisa muito incrível, sabe? Por isso que valeu a pena. Esse vestidinho aqui é a coisa mais linda do mundo. Ele é amarradinho, assim. Ai, não dá pra mostrar a imagem. Tá muito ruim, me perdoem. Uma saia envelope midi. Se vocês ficarem de olho no meu Instagram, vocês vão conseguir ver as roupas do meu corpo, porque eu vou postando aos poucos. Essa blusinha aqui, mais social, lisa. Eu queria comprar mais blusinhas, só que todas as blusinhas que eu tava encontrando eram de R$100,00. Então essa daqui foi a única que eu peguei nesse preço. E o resto eu investi mais em vestidinho. Aí eu comprei essa bolsa que pendura nas costas, ó, branquinha. Sabe aquela bolsa que pendura, assim, uma mochilinha? Pronto. Achei ela muito estilosa. Foi na Forever. E ela me custou R$145,00. Aí eu peguei e comprei essa bolsinha azulzinha, que é a minha cor favorita. E eu não tinha nenhuma bolsa nessa cor. Ela me custou R$140,00. Aí eu comprei duas calças. Aquelas calças vintage, sabe? Comprei essa clarinha e essa preta. Eu não tinha nenhum jeans preto. E aí cada uma me custou R$90,00. Também comprei esse vestidinho aqui, que eu até postei uma foto no Instagram. Gente, eu tô péssima pra mostrar essas coisas. Comprei um vestido longo nessa estampa, parecido com essa, ó. Muito parecido, mas o modelo é diferente. Aí esse daqui foi um dos meus favoritos. Ele é cheio de botãozinho. E fica um decotizão, sabe? Na parte dos seios. Enfim, gente, ó. Tô péssima mesmo, reconheço. Esse vestidinho aqui, ele é retinho. E tem as mangas bufantes. Ficou perfeito o vestido. Aí também comprei esse vestido longo, nessa cor mostarda. Não dá pra mostrar o modelo, porque eu tô filmando sozinha. Mas, assim, basicamente foram essas coisas. E teve também uma bolsinha marrom, assim, de lado. Que não sei cadê, que foi na C&A. Mas, enfim, gente. Basicamente foi isso. Eu vou começar a renovar o meu guarda-roupa aos poucos. E eu quero também começar a renovar o estilo da loja, né? Trazer umas coisinhas mais assim. Ao mesmo tempo que dia a dia, arrumado, sabe? Então, eu tô ansiosa pra essa nova fase da loja. Pra essa nova fase da minha vida. Então, é isso, gente. Desculpa aí se eu não mostrei direito as roupas. Tô filmando sozinha. Tá de noite, a iluminação tá horrível. Mas aí, me sigam lá no Instagram. Porque eu vou ficar postando fotos dos meus looks. Aí vocês vão poder acompanhar os lookzinhos que eu vou começar a usar a partir de agora. Super beijo. Até os próximos vídeos. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa minha viagem. E tchau! Tchau!